. . . . . . Eu quero com a radiação, hein? Eu quero com a radiação, hein? Eu quero com a radiação, também, embora? Cuidado! Vai ser, Chiu, não, bora lá! Boa! Ei, Giovanni, tá aí em casa, deixa a cabeça aí mesmo, começa a marcar a gente se fura longe, tu. Bora, vim tirar um no braço, só tira um, bora! Isso aí! Isso aí! Boa! A gente se fura longe, tu. Isso aí! A costa dele no chão todo o tempo! Calma! Calma. Calma, tô tranquilo. Poxa que ele no chão. Poxa que ele no chão. Isso. Acesse o chão. Acesse o chão. Acesse o chão. Boa. Essa mão aí mesmo. Essa mão direita aí mesmo. Agora vai tirando a esquerda. Bora. Vai tirando a esquerda. Aí esse braço. Boa. Boa. Acesse o chão. Já ganhei. Você está ligado. Tem que arrancar essa pegada dele com a mão aí. Boa. Arranca essa mão daí. Essa direita. Entre o ombro. Entre o ombro. Bora. Certo o braço. Já sabe disso. Boa. 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 Joga para o lado. Joga para o lado. Joga para o lado. Ele quer bater. Boa. Cai na meia. Cai na meia. Cai na meia. Abraça a cabeça dele. Meu amigo. Boa. Boa. O pé. O pé aí. O pé no choro. O pé no choro. Bate o joelho para dentro. Bate o joelho para dentro. Te liga nessa mão. Tem que arrancar essa pegada nessa mão aí. Tem que arrancar a pegada dessa tua mão esquerda aí. E aí. E aí. E aí. E aí.